Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aqui no monte, Senhor, nessa batalha, nessa luta, mais uma vez aqui nesse monte, meu Pai, nós dobramos os nossos joelhos e nós apresentamos a Ti, Deus, a vida de todas as pessoas que têm orado conosco, que têm acompanhado o nosso trabalho, nós apresentamos ao Senhor, Deus, não apenas a vida, mas apresentamos o sofrimento, apresentamos, Deus, a tristeza, a angústia, a amargura, apresentamos, Deus, os problemas que o Teu povo está vivendo, que o Teu povo está enfrentando, Deus, problemas que estão roubando a paz, a alegria, o sossego, a felicidade, problemas que estão fazendo, meu Pai, com que muitas pessoas vivam depressivas, nervosas, problemas que estão fazendo com que muita gente sofra por causa da crise de ansiedade, Deus, problemas que estão sufocando, problemas que estão deixando muita gente sem paz, problemas no casamento, no relacionamento, marido que foi embora de casa, esposa, pessoas que não conseguem ser feliz na vida sentimental, pessoas que não entendem o motivo pelo qual elas estão nessa situação, meu Pai, pessoas que não entendem o porquê delas não conseguirem ser felizes, não conseguirem ser realizadas, Deus, pessoas que não entendem o motivo pelo qual a vida delas virou simplesmente de cabeça para baixo, pessoas que agora estão, meu Pai, no hospital, pessoas que foram diagnosticadas com uma enfermidade que humanamente falando não tem cura, nós temos recebido, meu Deus, pedidos de pessoas implorando pela cura de um câncer, de um tumor, pela cura de uma enfermidade que aparentemente para a medicina, para os homens não tem cura, meu Deus, pessoas que choram desesperadas pela situação financeira difícil que estão vivendo, pessoas que estão devendo a agiotas, pessoas que estão devendo a bancos, pessoas que têm causa na justiça, desempregadas, não conseguem um trabalho, e precisam manter o seu lar, a sua casa, Deus, pessoas que estão sofrendo, pessoas que já não suportam mais, que já não aguentam mais tanta dor, tanta desilusão, tanta decepção, pessoas que já não conseguem mais lidar, meu Deus, com essa situação que elas estão vivendo, e é por isso que nós estamos aqui, Pai, pedindo o Teu agir, pedindo, meu Deus, que o Senhor se levante do Teu trono de justiça, para mudar essa situação, para reverter, meu Pai, essa situação e fazer com que o milagre aconteça. Ah, Deus, eu sei que o Senhor pode, eu sei que para Ti não há nada difícil, então eu te peço, visita cada pessoa agora, ainda que nós estejamos aqui em Curitiba, ainda que nós estejamos aqui nesse monte, sabemos que o Senhor pode ir a qualquer lugar, porque o Senhor é onipresente, é onisciente, então vá lá, Senhor, e faça acontecer aquilo que nós não podemos, faz acontecer um milagre, Deus, faz acontecer uma mudança, para que nos próximos dias, meu Pai, Ele consiga testemunhar a Tua glória e o Teu poder, como temos recebido testemunhos, como temos recebido relatos de pessoas dizendo que Deus operou, que Deus fez, que Deus realizou, mas nós não queremos que aconteça apenas na vida de algumas pessoas, não, nós queremos que aconteça na vida de todos os que estão perseverando, nessa oração, às nove horas da noite, às cinco horas da manhã, todos os dias, pessoas que estão jejuando, pessoas que estão indo à igreja, à Tua casa, ah, Deus, atende a nossa oração, meu Pai. Sim, Senhor, nós clamamos o Teu nome, porque sabemos que o Senhor é grande e poderoso, e que a Tua bondade e misericórdia, ela tem nos alcançado, Senhor. Meu Deus, o Senhor tem operado tantas maravilhas, são tantos testemunhos que nós recebemos a diário, Senhor, hoje pela manhã tivemos a notícia tão boa que o Bernardo foi curado, está totalmente curado, já sabíamos, porque a boa obra que o Senhor começa, o Senhor finaliza, mas muitas pessoas, Senhor, são muitos que ainda precisam de uma restauração, que precisam, Senhor, do toque das Tuas mãos na saúde, na vida do filho, na vida do marido, na economia, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor, clamando. Hoje, Senhor, é o oitavo dia que nós estamos aqui subindo o monte. Senhor, o Senhor tem visto, o Senhor tem visto o nosso esforço, e o Senhor conhece a intenção por trás da ação. E o Senhor honra não apenas pelo esforço, mas pela intenção que existe por trás de cada atitude. E a intenção do nosso coração, Senhor, é ver essa esposa testemunhando que o seu casamento foi restaurado, é ver essa mãe como hoje cedo, Senhor, alegre, tão deslumbrante de ver a cura na vida do filho, a libertação, a nossa alegria, Senhor, a nossa intenção é ver esse jovem se libertando dos vícios, ver a família restaurada, ver essa pessoa tendo condições de trazer o melhor à sua mesa, se livrando das dívidas, essa é a nossa intenção, e o Senhor conhece. Então, por favor, Senhor, vá ao encontro de cada pessoa que tem clamado por socorro, pedindo, por favor, orem por mim, por favor, peçam por mim, porque eu estou sem forças, eu estou cansado, e nós estamos aqui, Senhor, pedindo por cada uma delas. O Senhor é Deus, o Senhor é Pai, e o Senhor sabe, meu Deus, a dor que uma mãe sente ao ver o filho perdido, o Senhor sabe a dor que uma esposa, ela sente ao ser traída, porque o Senhor foi traído por aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, e por tantos que até os dias de hoje, então, por favor, Pai, olha a dor, olha a aflição, cura esse coração, restaura a vida sentimental, pessoas que estão desacreditadas, são tantos relacionamentos frustrados, Senhor, tantos términos, como nós recebemos a ligação de uma jovem essa semana querendo se matar, porque ela estava desacreditada, são sete anos tentando, tentando construir uma família, tentando encontrar alguém que ela está cansada, então, por favor, Senhor, por favor, eu clamo ao teu nome, age, Jesus, age na vida de todos, restaurando, curando, libertando, fazendo o milagre acontecer, talvez eles se perguntem como, como que em 21 dias, como vai acontecer, nós não sabemos, nós não temos como explicar, mas nós cremos, nós cremos no teu agir, nós cremos no teu poder, e o que importa é isso, Senhor, é se acreditarmos, o milagre acontece, então, que hoje, Senhor, hoje, coisas extraordinárias estejam acontecendo na vida de todos, que estão orando, crendo e lutando conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Nós estendemos as nossas mãos agora, em direção da tua vida, estendemos as nossas mãos agora, em direção de você, que ora conosco, e profetizamos que você receba de Deus agora, uma grande vitória, profetizamos que você receba de Deus agora, um grande milagre, um grande livramento, profetizamos que agora você receba a volta do teu marido, da tua mulher, a restauração do teu filho, da tua família, profetizamos a cura, profetizamos a abertura da porta de um emprego, profetizamos agora que maravilhas aconteçam na tua vida, nos próximos dias, para que através de você, o nome de Jesus, ele seja glorificado, receba a tua vitória e o teu milagre agora, em nome do Senhor Jesus, amém. Nós cremos na nossa oração, está aqui, a camisa com os nomes, estão aqui, continuamos nessa batalha, nessa peleja, não desanime, não fique desmotivada, não jogue a toalha, não desista, não desista, tem muita gente desistindo, tem muita gente parando no meio do caminho, não se esqueça que Deus é o amém, se você desistir, ele vai dizer amém, se você prosseguir, se você avançar, ele vai te abençoar, e o milagre, ele vai acontecer. Continue orando, nove horas da noite, e às cinco horas da manhã, aqui no nosso canal no YouTube, da Recomeço Amor e Família. Se inscreva, ativa o sininho, porque sempre haverá uma bênção para você. Fique na paz, Deus abençoe.